Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma possibilidade de cartão de crédito para vocês, que é o cartão MUBA em parceria com o Banco Pan. O Banco Pan já está há bastante tempo no mercado financeiro, então isso faz com que as pessoas tenham uma certa segurança, uma certa confiabilidade a mais. Esse é um cartão de crédito que ele é bem interessante por oferecer cashback de 1% em todas as compras e de até 25% em lojas parceiras, então realmente pode valer a pena dependendo daquilo que você precisa. Ele possui anuidade, mas você consegue isentar essa anuidade, eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Então assim, ele é um cartão que possui a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, você consegue cadastrar ele nas carteiras digitais para facilitar esse pagamento, tá? Além disso, ele é um cartão de crédito internacional, você consegue gerar cartão virtual para fazer as suas compras online com mais segurança e ele é oferecido na bandeira Visa. Então além de você contar com os benefícios do cartão e do banco, você também conta com os benefícios da bandeira, como por exemplo o programa VaiDeVisa, que é um programa que você consegue ganhar descontos, vouchers e parceiros da bandeira Visa, tá pessoal? Então assim, ele é uma opção que vem se destacando no mercado por ter uma anuidade baixa e até por você, nossa, dei uma gaguejada, né? Por você conseguir a isenção dessa anuidade e oferecer cashback. E ele também tem essa resposta de aprovação muito rápida, então logo você já sabe se foi aprovado ou não. Então isso também pode ser um ponto positivo, tá? Essa análise de crédito demora ali menos do que 24 horas, viu pessoal? Então alguns benefícios, cashback de 1% em todas as compras, cashback especial para as compras em lojas parceiras, ele é internacional, vantagens da bandeira Visa, como eu já falei para vocês, atendimento 24 horas por dia, atendimento especializado e exclusivo, tá? E descontos exclusivos para as lojas parceiras do Banco Pan e Muba, entre outros. Alguns benefícios da bandeira Visa, central de atendimento, serviço de assistência de viagem, serviço de saque emergencial, substituição emergencial de cartão, vai de Visa e Visa Checkout, tá? O cartão Muba, ele não tem uma anuidade tão cara, a anuidade dele custa 15 reais ao mês, mas você consegue a isenção dessa taxa sempre que a sua fatura chegar a 1.500 reais ou mais, tá bom pessoal? Então se você é uma pessoa que costuma ter um volume de gastos alto no cartão, essa pode ser uma boa alternativa, viu? E para você fazer a solicitação é super simples, basta você acessar o site ou baixar o aplicativo, tá pessoal? O site eu vou deixar na descrição desse vídeo, você preenche com os seus dados, é só seguir o passo a passo que já é bem auto-explicativo, tá? Depois disso, você vai aguardar a resposta ali da análise de crédito e se você for aprovado, é só usar com responsabilidade, porque vale lembrar que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e precisamos tomar cuidado, viu pessoal? Então é isso pessoal, esse foi o vídeo, eu falei vários pessoal nesse vídeo, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado e que vocês tenham gostado, tá bom? Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto. Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!